Nesta terça, o programa Diálogo sobre Ciência e Natureza tem a honra de receber Vilmar Berna. Escritor, jornalista e ambientalista, recebeu da ONU, em 1999, o Prêmio Global 500 para o Meio Ambiente. Quando a gente evoluiu do ponto de vista do pensamento ambiental, o meio ambiente tem que estar em todos os órgãos da gestão pública. Autor de vários livros, Vilmar Berna fundou e colabora voluntariamente na edição da Revista do Meio Ambiente e do Portal do Meio Ambiente. Você acha que o movimento ambientalista no Brasil nasce na década de 70? Você acha que a década de 80 foi a grande década do despertar do interesse público pelas questões ambientais? O que a gente vai fazer com a nossa existência, além de dedicar ela a consertar o que a gente está fazendo de errado? Diálogo sobre Ciência e Natureza, apresentado pelo professor Geraldo Magela, toda terça-feira, às 21h, no canal do Grupo Brasil Verde no YouTube. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto